E essa é a fábrica do micro, quer comprar um computador, pode correr pra cá, tem financiamento? Pelo banco morada, em 15 vezes direto pela financeira ou com entrada pra 45 dias. E o preço aviso é de arrebentar e a gente começa mostrando pra você aqui, olha, esse é um drone? Drone 1.2 com 128 MB de memória, HD de 20, kit modemídea de 52 vezes, fax móvel de 56K, placa de rede, mônica de 15. Preço? 1.689. E tá aqui te esperando na Voluntários da Pátria, 1.141, 6250034 e na rua do Oratório, 746, telefone 66042711, é a fábrica do micro, certo, nosso? Superando a própria evolução. Vem pra cá.